Fala galera, fala seguimores. Como vocês podem ver, bateu uma fome, ou I'm a little bit hungry, então peguei esse pãozinho, ou como muitos gringos falam, peguei um pau. Errei? Não, né? Hoje o vídeo é sobre expressões de fome em inglês. Você vai pedir para o seu pai e para a sua mãe um lanchinho, né? É claro. Ai, tô cagado de fome. A primeira expressão que é muito massa, que é pouco conhecida, é I'm a bit peckish. Tá dando uma fominha. I'm a bit peckish. Literalmente, tipo, tô bicando um pouco. Igual um passarinho. I'm a bit peckish. Ou I feel a bit peckish. Tô com um pouco de uma fominha. I'm a bit peckish. Essa é muito boa. Também. Quando a gente quer comer alguma coisinha, falamos, I'm going to get a bite to eat. Literalmente, eu vou pegar uma mordida para comer. A bite, um ranguinho. I'm going to get a bite to eat. Nesse caso, I've grabbed, peguei esse pão. Yeah, I've grabbed this piece of bread. Not this bread, this piece of bread. Não é contável. Na Austrália, quando você vai cozinhar alguma coisa rapidinho, usamos o phrasal verb, I'm going to cook something up. I'll cook something up quickly. Vou cozinhar, fazer um ranguinho rapidinho. Cook something up. Ao mesmo tempo, quando você vai sair para comer alguma coisa, falamos, I'm going to eat out tonight. I'm going to eat out. Eat out, comer fora. Erramos? Não, né? Também, duas expressões muito australianas são, I'm going to get some grub. Grub significa larva. É meu, nada a ver essa expressão, mas a gente fala, I'm going to get some grub. Larva, pega uma larva, nada a ver, né? Outra que é bem clássica é a expressão, I'm going to get some taca. Taca é uma palavra australiana muito famosa das antigas, que significa comida. Hoje em dia não é tão comum, mas é legal usar, né? O pão estava muito seco, então peguei um Vegemite. Errei não, né? Mas galera, se eu comer muito pão com Vegemite, vai, como a gente fala no inglês, spoil my appetite for lunch. To spoil my appetite, estragar meu apetite. Que significa, se eu comer muito agora, não vai dar para eu comer muito no almoço. Fica ruim, né? Aquele arroz com feijão, sabe? Então falamos, don't spoil your appetite. Não comer muito antes da refeição grande, assim. E claro, galera, quando você come muito, quando você enche o bucho, você come demais. Falamos em inglês, o phrasal verb, you wolfed that down. Wolf é lobo, então you wolfed that down. Nossa, você comeu igual um cavalo, eu acho, em português. You wolfed that down. Também, you wolfed your food down. Falando nisso, muitos brasileiros falam, ah, I like Japanese food. I like Brazilian food. Ou I like this food. Posso ensinar duas coisas legais aqui, ó? A primeira, ao invés de falar food, uma palavra muito legal para o seu vocabulário é cuisine, que vem do francês. Então, I like Brazilian cuisine. É uma palavra legal. Também, galera, ao invés de falar, ah, gostei dessa comida, a gente fala, gostei desse prato. I like this dish. Oh, this dish was really nice. Não this food. Sabe? Então, galera, só mais alguma coisa. Falamos, I'm working up an appetite. Acho que não tem uma tradução em português. Pode ser que eu esteja errado. I'm working up an appetite. E quando você tá, por exemplo, você faz exercício, você corre muito, você faz alguma coisa, pra que você fique com fome pra uma refeição depois. Então, por exemplo, se eu tô só comendo um pouquinho, mas eu deveria estar correndo, eu deveria correr fazer algo, eu deveria work up an appetite for lunch. Ficar com fome pro almoço, já que vai ter alguma coisa boa aí. E aí, o que vocês acharam? Are you working up an appetite? Are you a bit peckish? Me digam lá nos comentários. Então, galera. É rude, mal educado comer com a boca aberta, né? It's rude to eat with your mouth open. Sorry. Não se esqueça de comentar, compartilhar com os amigos, dar aquela curtida e, por favor, se inscrever no canal. Muito obrigado a todos.